Olá pessoal tudo bom com vocês no vídeo de hoje eu vim mostrar para vocês a suculenta Lola que eu vou fazer esse frisador aqui é muito bonito e a suculenta tigrina bem bacana né ela tem esse detalhe aqui ó muito bonito bom eu vou montar da minha maneira né cada um vai pode fazer da sua maneira já adiantei aqui o passo a passo a minha suculenta tigrina eu vou fazer desse jeito aqui ó aí eu coloquei aqui um sisal aqui por em volta para dar aquele aspecto de espinho bem bacana esse frisado da suculenta tigrina aí você pode aí também tá pesquisando que você vai achar várias maneiras de montar essa flor e a suculenta Lola eu fiz a mesma coisa eu coloquei aqui um pouco de sisal imitando aqueles espinhos vou montar dessa forma aqui a minha suculenta para isso eu recortei aqui um pedaço de EVA um pouco maior que o frisador o EVA que eu tô usando é de um milímetro e meio vou tá aquecendo aqui no grill o mesmo eu vou fazer com a suculenta tigrina só que eu tô fazendo nesse EVA verde claro aqui de um milímetro e meio também vou tá aquecendo no grill vou utilizar a suculenta Lola primeiro só colocar o peso do corpo em cima do frisador aguardando o EVA esfriar e olha que bonito que fica esse frisado dessa suculenta suculenta Lola bacana né isso aqui é a suculenta tigrina olha que lindo que fica também olha o detalhe que tem esse frisador ele é cheio de bolinha tá vendo que lindo bem bacana né para recortar é bem simples só você vir aqui na lateral aqui do frisador separando aqui as pétalas aí você faz um recorte bem caprichado para ficar bem bonito olha que coisa linda mas cheia de graça esse frisador lindo né para recortar a suculenta Lola eu aproveitei aqui o detalhe que o frisador tem eu recortei um pouquinho abaixo aqui para poder aproveitar essa ondulação que o frisador já deixa para dar aquele aspecto de gordinho porque as suculenta elas são gordinho né olha que lindo que esse frisador também é bem fácil de recortar né olha bonito né coisa linda a minha eu pintei com a tinta PVA verde musgo o verde é um verde meio claro eu escureci com esse tom de verde musgo aqui aí ficou assim olha repara a diferença de cor e para a suculenta tigrina eu fiz com esse mesmo EVA tá vendo repara a diferença de cor eu escureci o meu EVA com essa tinta aqui ó esse aqui é o betume color verde oliva olha eu confesso para você que essa tinta aqui foi cara foi nove reais esse vidrinho aqui eu eu assim não compro mais porque não compensa nove reais o vidrinho dessa tinta mas é um verde muito bonito não é assim que fica feio é um tom de verde muito bonito eu digo assim pelo preço eu paguei nove reais eu paguei caro é uma tinta excelente muito boa mas você pode estar pintando aí com a tinta PVA tinta óleo de pintar quadro aí é você que vai decidir para dar esse detalhe na suculenta suculenta Lola eu vou colar aqui um sisal eu vou colar aqui um sisal no caso eu tenho esse sisal aqui em rolo essa cordinha aqui de sisal eu encontrei em casa de material de construção aí eu venho aqui com a tesoura e recorto aqui ó pedacinho bem pequenininho aí eu corto bastante mesmo bastante em termo né bastante a quantidade que você vai ver que você vai precisar para fazer a sua flor aí tá cortou eu venho aqui essa daqui ainda falta pintar eu vou pegar essa que já tá pronta aí eu vou pegar o pincel e um pouquinho de cola essa aqui é cola branca coloquei nesse vidro aqui mas é cola branca ó cola comum aí eu vou pegar aqui a minha suculenta e vou passar pouquinho a cola vou passar pouquinho a cola mais um pouquinho aqui desse jeito ó aí aí eu venho aqui com aquele meu sisal e coloco pouco sisal aqui eu coloquei pouco por para não perder o detalhe do frisador né eu não quis também perder o detalhe do frisado por isso que eu coloquei assim bem pouquinho só para dar aquele efeito de espinho mas isso também se você gostar se não gostar pode fazer sem também agora para a suculenta tigrina eu já colei com a tinta com a tinta instantânea ou perdão com a cola instantânea eu só passei um pouquinho de cola instantânea bem na beiradinha aqui da flor com o frisador aí eu venho logo em seguida com com o sisal quis também colocar pouco para não perder o detalhe do frisado porque o próprio frisador já deixa já um detalhe muito bonito que são essas essas bolinhas né esses buraquinhos vamos botar assim então eu não quis perder também o detalhe só quis valorizar mais um pouco o meu frisador isso também é de gosto você vai colocar se você achar que ficou legal simples assim aí você pode escolher também qual lado que você vai querer montar a sua flor eu escolhi esse lado aqui mas se você preferir pode ser por esse lado também para cada flor eu vou usar é cinco moldes nesse caso eu vou montar a suculenta nesse vasinho que eu fiz de gesso eu já tenho um canal um passo a passo no canal mostrando como que eu fiz esse vaso aqui eu tenho um molde de silicone então se caso você ainda não viu como que eu montei esse vaso vai estar aí disponível no canal é bem simples rápido de fazer fica bem bacana vou montar a minha suculenta nesse vaso nesse caso só vou colocar uma suculenta aqui no vasinho vai ficar assim um arranjo muito simples mesmo vou pegar aqui um pedaço de arame vou cortar esse arame no meio porque ele é grande e a montagem da flor vou fazer de maneira bem simples vou fazer um ganchinho aqui na ponta do meu arame vou pegar um molde desse vou passar cola aqui e vou estar fechando deixar assim bem bagunçadinho vou botar assim essa é a maneira que eu vou estar montando a minha flor volto a dizer você vai montar da sua maneira você vai ver o seu jeito aí de montar cada um monta do seu jeito né vou estar abrindo mais essa pétala aqui eu quero elas todas viradas para cima dando a impressão de início da flor dessa forma aqui agora eu vou intercalar as outras as outras quatro só assim ó aí você intercala bem direitinho ficando assim se você não gostar do espinho é só você não colocar o sisal montar a flor sem esse detalhe aqui eu já vi uma suculenta assim que a pessoa pintou de verde escuro aí pegou uma espuma e pegou um pouco de branco e só passou assim bem de leve pegando todo esse detalhe dessas bolinhas aqui ficou branquinho ficou lindo agora eu venho aqui com aquele miolo que eu fiz faço cola aqui e finalizo a minha flor olha que linda que ficou eu gostei também achei que ficou diferente de repente se você fizer um arranjo e montar ela de várias maneiras imagina você montar uma assim aí você já montar uma sem esse sisal quer dizer já vai dar uma diferença de uma flor para outra usando o mesmo frisador ficou bem bacana eu gostei do resultado agora para montar a suculenta Lola eu vou fazer a mesma coisa eu vou separar mais aqui essas pétalas quase cortando as pétalas aí vou pegar um pedacinho de arame também vou fazer aquele ganchinho na ponta do arame e vou passar cola eu vou montar dessa maneira também bem simples intercalando aqui como se fosse uma rosa a mesma coisa vou passar cola aqui repara que esse daqui eu coloquei bastante sisal e eu não gostei do resultado ficou feio aí eu coloquei pouco já melhorou vou intercalar aqui essa daqui também eu estou montando com cinco moldes olha que linda que ficou também ficou já um detalhe já certo pessoal já estou com o gesso aqui dentro do meu vasinho agora é só montar só botar a florzinha e é isso aqui ó como eu disse só quero uma florzinha para cada vaso desse eu não quero perder muito detalhe do vasinho por isso que eu não quero encher muito mas aí se você preferir você pode botar duas ou três florzinhas eu quero assim valorizar mais o vasinho também e aí o que vocês acharam eu gostei do resultado ficou bem legal colocar na pia do banheiro vai ficar bem bacana né ou no basculhante da cozinha é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado forte abraço até o próximo passo a passo